Oi gente! Hoje eu vou falar pra vocês sobre um aplicativo que me deu um pouquinho de trabalho e muita gente fica sem saber o que é, como funciona, então hoje eu vou falar pra vocês deste aplicativo aqui, que está fazendo o maior sucesso e gente, ele é muito, muito, muito divertido o nome dele é Snapchat. Como que funciona o Snapchat? Funciona assim, você grava o que você quiser da sua vida, do seu trabalho sei lá o que você quiser, em um vídeo de 10 segundos, são vídeos de 10 segundos e você vai gravando, gravando, gravando no vídeo de 10 segundos e eu, quando for ver seu vídeo, eu vou ver como se fosse um filme inteiro que foi gravado em etapas então eu assisto o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, então, e esses vídeos, eles ficam disponíveis pra gente ver por 24 horas, então é a história de um dia seu, tá? É um dia de 24 horas que a gente vai ver. O vídeo que, por exemplo, agora são 15 e 38, o vídeo que você gravou ontem, às 15 horas, uma hora dessa não está mais disponível pra gente isso é muito legal porque as pessoas não podem baixar esses vídeos, as pessoas não podem se ela printar, der um print na tela de alguma coisa sua, você é avisada com isso e esses vídeos, eles ficam disponíveis lá nos servidores do Snapchat então eu sempre recomendo que vocês olhem as políticas deles de uso porque os vídeos, eles não somem eles ficam nos servidores e na última atualização que eles fizeram, eles explicaram que eles podem usar sua imagem pra qualquer coisa. Então, não é porque vai sumir que você pode botar qualquer merda no Snapchat Tá? Eu boto umazinhas, mas não tô nem aí. Então, você vai lá na sua loja do seu celular, digita o nome Snapchat, vou escrever lá embaixo tudo direitinho como é, procura nos seus aplicativos, faz um cadastro e eu vou ensinar agora como usar. Gente, eu tenho um Snap já há muito tempo, acho que desde que ele começou mas o que é que acontece? Eu não sabia usar, não sabia, instalava, desinstalava, instalava, desinstalava o povo falava assim pra mim, Margarete, Snap é a sua cara. Eu digo, gente, mas eu não consigo me, sei lá, me orientar com esse negócio aqui E aí, já sei lá, na décima vez, eu vi que Isabela tava usando o Snapchat, eu falei, ai, eu já tentei tanto usar eu falo bem assim mesmo, ai, eu já tentei tanto usar esse negócio e não consegui. Isabela lá em Toronto, eu aqui, ela, minha mãe vá pro Skype, vou lhe ensinar agora o básico do Snapchat. E é isso que eu vou ensinar pra vocês. Quando você chega aqui nesta primeira tela você tem me adicionou, adicionar os amigos e meus amigos. Aqui tem seu nome e aqui tem um númerozinho do lado, o meu tá 1367 que não me pergunte esse número, é um scorezinho de publicação de Snap, alguma coisa, não é seus amigos. Eu pensei que antes eram amigos e aí, se você quer, por exemplo, me adicionar, você vai clicar em adicionar amigos e vai clicar aqui adicionar por nome de usuário e aí você coloca o meu nome, Margarete SS50, ele vai aparecer um quadradinho aqui do lado, você tica, você adicionou amigo pra voltar, você clica aqui nessa setinha, você voltou pra essa tela, clica aqui nessa setinha, voltou pra essa tela. Se você quer ver os seus amigos, ele não lista todos os amigos, mas você pode ver alguns amigos aqui. E aí você clica no nome dos seus amigos, você pode mandar uma mensagem, você pode, se você clicar aqui, você pode editar o nome pra você saber quem é, remover o amigo, bloquear, ou se você clica aqui, você pode mandar uma mensagem para a pessoa. Aí você volta pra lá e você quer, aqui, quando alguém te adiciona, esse nome, me adicionou, fica em amarelo e você clica e vê a pessoa que te adicionou. Aí você pode seguir essa pessoa ou não. Clica aqui na setinha e volta. O snap, ele funciona com movimentos, pra esquerda, pra direita, pra cima e pra baixo. Então, se você clica pra cima, você vai pra tela de vídeo. Por exemplo, eu vou gravar agora um vídeo falando que eu estou gravando, gravando... Vou fazer um vídeo falando que eu estou gravando o snap. Oi, gente! Estou aqui fazendo um passo a passo do snap e gravando pra mostrar no meu canal do YouTube. Nem sei como é que eu estou... Pronto, acabou, são apenas 10 segundos. Oi, gente! Estou aqui fazendo um passo a passo do snap e gravando pra mostrar no meu canal do YouTube. Nem sei como é que eu estou gravando pra mostrar no meu canal do YouTube. Nem sei como é que eu estou gravando pra mostrar no meu canal do YouTube. Oi, gente! Estou aqui fazendo um passo a passo. Você tem a opção de publicar ou você tem a opção de deletar. Pra você deletar, você clica nesse X aqui. Pra você publicar, você clica nesse quadradinho aqui. Se você quiser mandar direto pra um amigo, você clica nesta setinha aqui. Escolhe o amigo que você quer mandar e você manda. O que é que acontece? Quando você grava um vídeo, você pode escrever aqui. Aí você escreve o que você quiser. Oi. Escreve. E você pode posicionar essa telinha onde você quiser com o texto, tá? E aí você gostou, você achou tudo certo, você clica aqui e você envia. Eu não vou ensinar agora a parte de filtros, de efeitos. Isso aí vocês descobrem. Vou mostrar como. É só mudar pro lado de cá, que aparecem um monte de opções. Horário, filtros, berará, bererê. Clico em... Pronto. Ele foi aqui pra minha história. Ele tá adicionando. Você pode ver todos os snaps que você fez no dia. São snaps de 10 segundos. Se você clicar aqui, você vê, visualiza o snap e a gravação. Se você clicar nesse olhinho, você vê as pessoas que visualizaram. Aí pra voltar, você volta pra cá. Desse lado aqui tem... Aqui são snaps. Aqui são os snaps particulares, tipo o inbox, tá? Quando você clica aqui, você vê o que a pessoa escreveu pra você. E essa mensagem, assim que você visualiza a mensagem ou vídeo, ela some. Então, pra cá você faz o snap e pra cá você vê os snaps, tá? Você desce aqui, você olha, você sobe. Aqui você grava. Você pode gravar vídeo segurando e apertando. E você pode fazer foto só dando um clique. Mas, por favor, não fiquem fazendo só um monte de foto. Que é muito chato, muito chato. A gente quer isso pra ver vídeo. Então, é isso. Você grava, coloca e... Vou fazer outro aqui. Gente, fiquei toda atrapalhada pra ensinar como é que usa o snap no computador. Ah, no celular. Mas fiz. Gente, fiquei toda atrapalhada pra ensinar como é que usa o snap no computador. Ah, no celular. Mas fiz. Pronto, fiz. Gente. Enviei e é isso. E aí, eu vou deixar aí embaixo o nome de 5 pessoas legais que você deve seguir no snap. Pra você se divertir. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Eu tô viciadona nesse negócio. Eu chamo, digo assim, vou snapear. E se você fizer, você vai lá e me segue. É Margarete SS50. Eu vou colocar aí embaixo. Eita, falei agora igual a David Brasil. Guejano. Ele é louco. E... E é isso. Então, ó. Clica em curtir. Porque essa é uma dica de ouro. A gente tem que estar antenada com as novidades. E falando nisso, pelo menos uma vez por semana, eu vou dar uma dica sobre tecnologia. Vou sempre dar uma dica de algo legal que tá acontecendo. E que você deve participar. E mesmo que você não participe, fique de olho. Divulgue isso nas suas redes sociais. Clica em curtir. Não esquece de clicar em curtir. E... Se já tá inscrito no canal, você faça o favor de se inscrever. Porque quando você se inscreve, você é notificada por e-mail quando tem post novo meu. E... 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 É isso. Beijo pra vocês. Amo vocês. Adoro vocês. Tchau.